olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim que estejam todos bem estamos em mais um vídeo do nosso canal para mostrar como é simples fácil e praticamente custo zero a produção de um composto orgânico de altíssima qualidade para você usar a sua plantação aí da sua casa tá bem eu vou mostrar para vocês a estratégia que a gente utiliza aqui em casa e que tem funcionado muito bem e que faz com que a gente não gaste nenhum centavo comprando aí adubo ou qualquer outro suplemento para colocar na nossa plantação tá bom a gente prefere sempre a adubação orgânica que a gente mesmo produz tá bem eu acho que se você tá aqui no nosso canal é porque você também está procurando isso algo mais saudável certo então vem comigo fica junto comigo até o final desse vídeo eu vou mostrar para vocês como é bem fácil e bem rápido de fazer um composto aí na sua casa e que vai agregar bastante na produção de frutos de flores e vai deixar as plantas de vocês aí bastante vistosas tá bem vou mostrar aqui para vocês então vocês estão enxergando aí na câmera um composto já parcialmente é produzido né vou mostrar para vocês aqui peguei aí numa madeireira acho que todo mundo conhece o que é isso aqui né maravilha também é o cepilho da madeira da parte da playna tá e aqui na nossa região também é bastante comum de encontrar isso aqui pessoal tá eu acredito que vocês também saibam o que é isso aqui isso aqui vem então do beneficiamento do arroz sai essa casquinha aqui e ela pode ser usada para várias coisas hoje eu vou mostrar para vocês que dá para usar para fazer o composto para você ter um composto assim aí na tua casa aqui já tem um composto pronto tá bom fica um composto muito bom para usar na plantação de morango no plantio de árvores no plantio de hortaliças enfim como você preferir tá bom e olha só primeiro passo pessoal aqui em casa nós não desperdiçamos nada ó casca de melão tá olha aí ó casca de pêssego de banana tá vendo aí ó casca de pêssego maçã enfim tá todas as frutas que são consumidas aqui em casa destina a esse ó tá não vai pra lixeira tá bom então o que que nós vamos fazer aqui mostrar pra vocês as cascas são colocadas nesse cantinho nosso aqui do nosso jardim e nós procuramos então tapar tá eu acho que já mostrei num dos vídeos que a gente falou sobre produção de moranguinhos em casa e uma das estratégias era usar o próprio composto pessoal olha só olha só olha só e fazer a cobertura desse resíduo né o próprio composto que já foi parcialmente degradado aqui pelas bactérias micro-organismos os fungos enfim tudo que tá aí na terra né o próprio composto acaba servindo como uma cobertura tá bem então queria mostrar pra vocês aqui ó mais de perto olha só olha só você pode pegar o composto e cobrir tapar tá bom faz essa cobertura aqui e aí você pode deixar aqui em torno de 60 dias 90 dias no máximo 90 dias vai depender muito da umidade aí da tua região aqui no sul essa época aqui é bastante seca tá nós temos um verão bastante seco quente e seco nosso verão aqui é bem característico assim eu acredito que os estados do sul seja assim tá mas qual é que a outra estratégia é você não utilizar o composto né você não utiliza o composto e ao invés de utilizar o composto ao invés de fazer uso do próprio composto já parcialmente degradado você usa uma camada de mara de maravalha pessoal tá certo então olha só então pessoal outra estratégia então seria utilizar a maravalha ou a própria casquinha de arroz você bota uma camada em cima e aí você tapa os restos de frutas, verduras cascas de batata, salada enfim, tudo que for de vegetal pode vir para cá e garanto para vocês não vai ter mosca não vai atrair insetos, não vai ter odor nós temos essa estratégia há muitos anos muitos anos mesmo e sempre funcionou muito bem e nunca nos causou nenhum problema então é tranquilo, dá para fazer dá para usar a maravalha dá para usar a casquinha pessoal, não quero usar a maravalha eu tenho casquinha a casquinha de arroz se você mora em uma região que tem beneficiamento de arroz usa a casquinha de arroz não precisa se deter somente na maravalha, tá bem? o que dá para fazer pessoal? quando o clima é seco como aqui dá para você fazer o que? regar faz uma rega quando estiver regando as plantas do teu jardim aproveita e já faz uma rega e umidece essa parte aqui onde está sendo feita a decomposição desses resíduos vegetais a umidade vai auxiliar então no crescimento dos fungos vocês já sabem que os fungos são os principais decompositores da natureza tá bem? então a umidade vai auxiliar nesse crescimento e na aceleração da decomposição tornando aí o teu composto mais atrativo e mais concentrado para as plantas pessoal era isso aí espero que vocês tenham gostado nós vamos falar de outros métodos também que dá para fazer adubo dá para fazer um composto bacana aí sem gastar com resíduos que a gente normalmente descarta aí no lixo orgânico você vai evitar então a contaminação do meio ambiente e vai proporcionar a tuas plantas uma maior quantidade de nutrientes e com certeza uma adubação orgânica e saudável para a tua plantinha tá bom pessoal? um abração até o próximo vídeo valeu!